Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho, Deus te abençoe, quero mandar um abraço para todos vocês que estão inscritos no nosso canal, João Wilson de Assis, Igreja Paz e Luz, muito obrigado, paz e luz na tua vida, pois bem, eu quero falar com aquelas mulheres, com aqueles homens que estão em luta por causa de divórcio, abandono, quero falar com aquela mulher abandonada, aquele homem abandonado, e eu quero dizer nessa sequência de palestra, eu peço a vocês que escutem as demais palestras para entender o assunto, nestas situações que vocês estão vivendo, resta uma ordem, qual é a ordem, pastor? A ordem é sobreviver, em uma situação desta que não é fácil, é uma situação de cataclisma terrível, resta não sobreviver, você que está com esse problema, marido com amantes, divórcio, e você não sabe o que fazer, o que você não deve fazer é se abandonar, se ele te abandonou, Jesus não te abandonou, vamos tentar recuperá-lo, amém? Aí vem as técnicas que eu falei, técnicas espirituais e técnicas energéticas, para trazer ele de volta, para arrancar ele da vampira, para tirar essa vampira do teu caminho, essa secretária do cão, e trazer teu marido de volta. Agora, nesse meio tempo, você não deve se abandonar, e nem pensar que Deus abandonou você, devido o livre arbítrio, os homens fazem bobagens, às vezes se acordam, às vezes são emacumbados, ficam um amor tão grande, não se acaba assim de uma hora para outra, existe um canto, uma magia, um coração de boi congelado, enterrado junto com o defunto, uma roupa dele, e tantas outras magias que existem, sexuais, energias sexuais, que fazem o cara ficar leso, labestalhado. Você deve lutar pelo seu homem sim, você não está lutando pelos homens dos outros, você está lutando pelo seu próprio homem, pela sua própria esposa, com as armas certas, com as orações certas, fazendo quebra de macumba, como nós ensinamos nos vídeos anteriores. Mas, você não deve se auto-abandonar, ou seja, eu sei que não é fácil, preste atenção, mas você tem que sobreviver. A guerra não é fácil, mas você estando na guerra, a primeira ordem é sobreviver. Então, não pare de tomar banho, não deixe de comer, não deixou nos cantos, principalmente com os filhos, não tente transformar os filhos em soldados contra o pai deles, ou a mãe deles, tente sobreviver, porque Cristo vai fazer você sobreviver. E vamos orar, e seu marido vai voltar. Mas como ele vai voltar se você quer morrer, quer se matar? Você tem que pensar naquilo que existe e que precisa de você. Em alguns casos, os filhos. São mais importantes. Mais importantes nessa história toda de amor, traição e ódio, são os filhos. Depois você mesmo, porque se você cair numa doença, ou você morrer, você vai pensar que a vampira vai ter pena de você, vai pensar que ele vai ter pena de você. Uma questão também da legalidade, ou seja, exija, sem bater de frente, sem chamar de cachorro, sem defamar, os seus direitos. O menino está com fome, então tem que dar pensão. Mas se eu pedir pensão, pastor, ele não vai querer dar e não volta mais nunca. Aí é com você. Mas a maioria dos casos, da mulher que se faz de boazinha demais, eles não voltam. Você tem que ser boa, não demais. Você pode exigir uma coisa sem bater de frente. As crianças que estão precisando. Outra coisa, não tente fazer com que o céu, a terra e a lua saibam da sua situação. Ou que eles tenham pena de você. Você pensa que aquele vizinho vai ter pena de você? Você pensa que aquela irmã da igreja vai ter pena de você? Você pensa que aquele parente vai ter pena de você? Vai não. Eles vão achar é bom. Alguns deles, né? Tá vendo? A bomba estourou. Sabia? Essa felizidade não ia durar muito tempo, não. Porque já estavam torcendo para alguma coisa dar errado. Então, o que eu devo fazer para sobreviver, pastor? Primeiro lugar, não se abandonar. Chiquinha foi abandonada pelo marido com dois filhos. Então, Chiquinha, ela não come, ela não dorme. Depois ela adoece e morre. E as filhas vão ser criadas pelas amantes. Nada disso. O que é que Chiquinha deve fazer? Chiquinha deve procurar controlar esse barco para não afundar. Então, Chiquinha não vai defamar o cara. Pastor, mas ele é um safado. Não adianta defamar, porque você está orando para ele voltar, a não ser que você não queira que ele volte mais. Já houve casos, já houve muitos casos, da mulher defamar, 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 defamar o homem, e depois voltar para ele, e a família e os amigos abandonaram ela, ficaram com raiva dela. Porque ela falava toda hora, é um cachorro, é um safado, é um safado, é um cachorro, um cachorro, um safado, um cachorro, um cachorro, um safado. Depois ela voltou para o cachorro safado. Estão vivendo o maior amor até hoje, graças a Deus. Mas a família odeia. Ou seja, todo mundo se intrigou, e os amigos dela também se intrigaram. Acho que os amigos disseram assim, todos os dois é cachorro safado. Não, mas não tem isso. Ser humano não pode se assustar. Existem esses arranca-rabo, existem esses problemas. Ô meu, ninguém é perfeito. Né? Quem quiser viver na perfeição, morra. Porque aqui nessa terra ninguém vive perfeito, não. Né? Existem sempre problemas, e falta de orientação. Por isso que esse vídeo aqui é para orientar você. O objetivo desse vídeo unicamente é fazer com que você se comporte bem e consiga trazer Seu marido de volta, não faça pacto com macumba, não vá atrás de fazer pacto com demônio, com cão e tal. Porque se você fizer pacto, quando o seu marido voltar, ele vem acompanhado pelo bicho. Respire. Qual a melhor saída? Né? Ai meu Deus, eu vou morrer, meu pai. Eu sei que tem casamento. Eu estou tratando casos. O cara casado 20... A mulher casada 20 anos com o cara. Três filhos maravilhosos. E o cara resolveu ser raparigueiro no final da vida e deixou ela. Mas estamos orando, ele vai cair na real, vai cair na real. A Bíblia diz, é bom que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta e ele caiu. Ele foi fraco. Então, ela está tentando levantar e vai levantar ele em nome do Senhor Jesus. Mas, em primeiro lugar, como eu falei, a ordem é sobreviver. Sobrevivência. Sobrevive. Sobreviver. Para viver. Não tente criar espalha-patos, tumbas. Não tente matar ninguém, nem se matar. Isso não resolve nada. Se em última instância, depois que você tentar a primeira instância, segunda instância, terceira instância não conseguiu, o livre-arbítrio dá a ele o direito de viver como queira, então você vai viver a sua vida. Ah, como um recomeçar de novo. Deus reconstrói a sua vida. Satanás roubou o teu grande amor da vida? Satanás rouba mesmo. Eu me arrepiai todinho. Aquele rapaz tão apaixonado, aquela mulher tão apaixonada por aquele cara, mas eles não conseguem prosseguir juntos na vida, porque algo atrapalha. É uma sombra. Que sombra é essa? É um espírito hereditário do pai. É um espírito hereditário da família. Então, destruiu aquele relacionamento, o que fazer? Os dois estão em frangalhos. Ela ama ele, mas não consegue ficar com ele. Ele ama ela, mas não consegue ficar com ela. Os demônios no meio, macumba, gente ruim, mandando energia errada, orando contra. Então, se houve a destruição e não há como voltar, você quebrou a macumba, fez o ritual de quebra de macumba, que nós fazemos na sexta-feira, fez lá tudo direitinho, todas as orações específicas, mas tem um prazo também. Você vai passar 30 anos, não. E tem também o grau de envolvimento que você tem com essa pessoa. Por exemplo, pastor, eu estou há três meses com esse homem e ele me deixou. É um grau de envolvimento. Pastor, eu estou há 30 anos com esse homem e tenho cinco filhos dele. Aí é outro grau de envolvimento, bem mais profundo. Então, em relacionamento tem esse grau de envolvimento. Mas o bem-querer, o amor, a paixão, só sabe quem sente. É como a dor, o amor e a dor só sabem quem sente. Nós temos uma ideia. Então, lute, gere um prazo. Eu vou lutar por esse cara até tal mês. Geralmente, um prazo de seis meses a um ano é o suficiente para você lutar por essa pessoa. E vê se houve definição, se ele teve a filha com o amante, se ele já casou com o amante, já está com três filhos com o amante. E aí, pastor? Mas o amante conseguiu na base da macumba, pastor. Sim, conseguiu na base da macumba. Ela se vira lá com os demônios dela. E aí, você vai ficar chupando o dedo? Eu vou esperar. Então, eu estou com você. Vamos orar. Mas, pastor, eu quero recomeçar. Deus te dá esse direito de recomeçar. Deus te dá o direito de se levantar da lama. Como o fênix que se levantou das cinzas, você também se levantará. Eu sei que essa questão de amor, oração, relacionamento, envolve tantas e tantas coisas. Mas, podíamos gerar um padrão. O padrão é sobreviver. Porque já vi casos de separações dramáticas. E a pessoa sobreviver. E dizer, não, eu vou ser feliz. O centro da minha vida não é fulano. Não é cicrana. O centro da minha vida é Jesus. Se ela não quer, eu não vou forçar. Se ele não quer, eu não vou forçar. Eu vou viver a minha vida. E Deus arruma outra pessoa para você. Deus arruma outra pessoa para você. Deus é o Deus da libertação. Agora, outras atitudes que você deverá ter. É você respeitar o seu ex. A sua ex. Vamos dizer que você passou dez anos com ela. Teve um filho. Respeite o filho que você teve. Não, pastor, ela é uma rapariga. Pense numa puta safada. Não, não é assim, não. Ela não é isso, não. Ela foi sua mulher. Se houve algum problema, houve. Porque em tudo nesse mundo há. Mas eu respeito ela, porque ela foi minha mulher. Eu dormi com ela dez anos. Fizemos amor dez anos. Tivemos filhos. Viajamos. Fomos para restaurantes. Então, como é que você vai cuspir no prato que comeu? A vontade é de xingar. Mas você não vai ser melhor do que ninguém fazendo alguém ser ruim. Os defeitos dos outros não aumentam a sua qualidade. Vou repetir. Os defeitos dos outros não aumentam a sua qualidade. Tem como você sobreviver, sim. Não precisa sua filha ter raiva do pai. Ela pode ter práticas sexuais estranhas. Se você fizer uma propaganda mal feita. Então, houve, houve um conflito. Não deu certo. Não quer mais não. Olha, vem cá, eu tenho jeito. Chega, vamos. Chega. Fazer uma corte. Chega, chega, chega. Quebra macumba, hora e tal. Mas, por algum motivo. Não deu certo. Depois de tentar na primeira instância, segunda instância, terceira instância. É tentar sobreviver. O diabo, ele tem usado essas separações para destruir muita gente. Por isso que você vê na televisão. Ex-marido matou a mulher. Matou o filho. Ali é o cão dos infernos que fica catucando no ouvido do cara. Mata todo mundo, o rapaz se mata. Grande negócio a pessoa fez. Grande coisa a pessoa fez. Só quem lucrou ali foi o diabo dos infernos. Mas, sentimentos. Todo mundo já levou um chuto na bunda. Todo mundo. Ah, é? Eu tenho certeza. Até que as mulheres mais bonitas da televisão, um dia já foram rejeitadas. É impossível viver nesse mundo. E nunca levar um chuto na bunda, né? Eu acho que até Tom Cruise, Ana Hickman, a bonitona da televisão, também já levou. É sobreviver, gente. É sobreviver. Eu sei que algumas pessoas têm pouca estrutura. Na verdade, o coração é o lugar onde mais dói. Não é esse negócio. Ninguém sabe quem tem pouca e quem tem muita estrutura, não. Ninguém sabe. O sofrimento é grande, mas você tem que sobreviver. Não é como aquele rapaz. Não é como aquele rapaz.